Música Amo abira e ele que nasai de Oye, dugu barum garei malaba Oye, dugu barum garei malaba Oye, dugu barum garei malaba Na gududumazekera naisa xa Oye, dugu barum garei malaba Amo ngabina urengirile sasen Oye, dugu barum garei malaba 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 Uha nentado garumul businha vó Uha nentado garumul businha vó Uha nentado garumul businha vó Hrez gale vó Uha?! Uha ? Uha? 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 Do aUDOLUNA выше de fora следующa Hiez Segueul bus em K tranquilo k NGAN Ósa mi ayene, ekēsuri nindai Ósa mi ayene, ekēsuri nindai Maudu vado no nanga maulu Maudu vado no nanga maulu Maudu vado vado nanga maulu A Martha é a O que você quer dizer?